O povo é a sua cultura, e cultura não pode ser medida somente em valores. Então, por que investir tanto, patrocinando e financiando a nossa cultura? Porque a arte e a memória também criam oportunidades. E a gente investe no que desenvolve o Brasil. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.